Você escreveu que, com o tempo, percebeu que seus trabalhos podem se articular em diferentes dimensões, um, dois e mil, o que são? Um, as coisas falavam do indivíduo em relação aos seus diálogos interiores, as suas questões pessoais, as coisas que a gente sente conosco mesmo, quando conversa conosco mesmo. Dois, é quando a gente está aqui conversando, ou seja, tem uma percepção de mim, eu tenho uma de você, eu estou ali, minha namorada está ali me olhando, estou olhando para ela, minha família está pensando em mim. Tem algumas questões que estão envolvidas nessa questão dialógica do dois, do Obama falando com o presidente da China, sempre tem uma dialogia, tem que ter uma questão dialógica. E o mil somos todos nós em sociedade, que são os grupos que são constituídos pelos uns e pelos pares, pela essa questão dialógica. Eu achei que isso dava conta de ter algum rótulo e, ao mesmo tempo, possibilitar um fluxo de provocação. Você está fazendo uma provocação? Não imaginei fazer, mas, por favor, assim. Dê exemplos concretos de trabalhos seus e como se articulam com o que você disse. Bom, olha, é interessante. Na minha poesia, eu... Poesia é uma coisa muito rara, né? É, uma pena, né? Poesia é complicado. É João Cabral de Melo Neto, é complicado. Mas a gente tenta ir ao encontro disso, né? Às vezes, a gente consegue, né? Encontra alguma coisa no caminho que faça... Mas, de qualquer forma, os exemplos do um, dois e mil... Na minha poesia, às vezes, eu tento colocar alguma coisa que vem de mim ou que eu tenha visto alguma pessoa estar sentindo e tento colocar isso em texto. Em texto publicitário, não só meu, como de colegas que trabalham, quando eu trabalho, quando eu vejo, quando a gente vê grandes campanhas publicitárias, elas acabam também se valendo a poesia, né? Você percebe que muitos dos produtos e serviços e das causas tentam nos chamar a atenção por conta, às vezes, de uma abordagem poética. As minhas esculturas, muitas são... têm essa abordagem pessoal. Algumas têm os pares e tem muitas que têm a questão dos grupos. É difícil e nem é muito adequado. Nada é pessoal, né? É, a gente é um conjunto de... É do Strindberg, não é meu. Não, não, não. Nada é pessoal, é do Strindberg. Ela passa... As coisas passam pela gente, não tem jeito, assim. Mas, sem dúvida, é uma somatória de uma porção, é um turbilhão de discursos, de coisas que a gente faz, que passam pela gente. A poética é esse conjunto ali, como visto, é um conjunto de discursos, né? Com alguns significados mais diretos e outros um pouco mais indiretos, que buscam, no caso específico e mais pragmático deste grupo, entender como que isso se relaciona com o consumo, com o consumo. Muitas vezes o consumo não é nem o consumo do objeto, é o consumo, muitas vezes, sobre o discurso do objeto, sobre o que se fala do objeto. Em arte contemporânea, que eu fiquei muito feliz em fazer esse trabalho recentemente, como pouca gente pode ter um manque, por exemplo, que foi leiloado por 120 milhões de dólares, mas todo mundo pode falar sobre a obra do grito, o famoso grito, né? Naquela ponte e tal, aquela tela. É muito mais rico o que se pode fazer com esse discurso que dá o entorno. Você sabe dele, eu sei dele, as pessoas sabem dele, as pessoas sentem as questões ao ver as imagens disso, né? Então, as poéticas são todas essa massa que fica orbitando, essa massa de discurso, de significado, de sensações e etc. No caso específico desse grupo. Mas o grupo existe incluído para pesquisar isso, para tentar entender. A poesia tem que ser, na propaganda, eu não acho que ela seja muito aceita. Quer dizer, pode até ser aceita, mas não é muito aconselhável. Poesia de consumo? Ah, pode existir. Porque quando você falou de consumo, eu lembro da aguinha Pocotó e outras coisas mais também. Frase sua. Tento trilhar um território de integração de áreas e saberes, sobrepujando rótulos, fronteiras e pré-determinações. Explica isso de um jeito que a gente entenda, que qualquer pessoa entenda. Explica isso melhor. Essa foi provocada, hein? Porque eu... O que acontece, você... Você pode repetir para mim, por favor, a pergunta? Vai, continua. De qualquer forma, o trabalho, na verdade, é o seguinte, é tentar dar um... O que eu faço, tanto na minha atividade profissional, quanto na minha atividade artística, é possibilitar um fluxo de produção. E as coisas todas do passado, né? A gente conhece a arte contemporânea, o fovismo, o cubismo, o dadaísmo, hoje com rótulos. Porque, naquela época, eles não tinham muito... Esse rótulo muito vivo acontece, porque isso passou umas décadas, passaram, e as coisas ganharam rótulos, né? E a arte chamada contemporânea, que é a arte do agora, você, na verdade, faz as coisas... E é bom que você não faça pensando ou preocupado em que isso possa agradar a X ou Y, sem nenhum tipo de rabo preso e etc, né? Isso é importante na produção mais artística. Volto a dizer que a arte aplicada, que é a publicidade, você precisa... Você tem alguns objetivos, né? Quem na literatura é sua grande inspiração? Na literatura, né? Olha, o Kafka, quando eu li, ele fez uma... Ele fez uma... E na música? Na música, eu acho que foi o grande, assim, um dos grandes, foi o barco, foi um grande, foi um anjo que viveu entre a gente. Nada menos. Não dá para não ser, né? E nas artes plásticas? Olha, o Picasso. Picasso, por tudo que ele fez em todas as áreas. E na fotografia? Recentemente, eu conheci a Cindy Sherman. E foi maravilhoso conhecer uma mulher, primeiro, com essa capacidade de fazer tudo, transbordando a questão da fotografia, porque ela é uma fotógrafa, ela é uma cenógrafa, ela é uma diretora de teatro, ela faz coisas incríveis. E no cinema? No cinema. Teve uma época que foi Bergman, mas eu gosto muito do Peter Greenway com A Última Tempestade, eu achei que ele fez ali, foi genial. E no cinema.